Leandro Damasceno, engenheiro agrônomo da Associação dos Agrônomos do Município. Vem aí a primeira estimativa de intenção de área plantada com soja no município. Fica aquela incógnita. Muitos produtores ainda no campo da indecisão, porque nós temos uma conjuntura, temos preços baixos e temos um alto custo de produção. Mas agora, o que é que os agrônomos têm apontado para o município de Água Boa? Qual a expectativa? Olha, Inácio, nós projetamos um crescimento de área bem mais modesto do que foi as três últimas safras, em virtude dessa precificação do preço do grão. Falamos aí nos bastidores algo em torno de 5% que o município cresça, em plantio das cultivares de soja, que isso vai chegar no número de 230 mil hectares, aproximadamente, no município de Água Boa. Que é uma marca muito boa para a região. Esperávamos que esse número fosse maior, mas em virtude dos custos altos, como você mencionou, da parte de indecisão do produtor. Hoje, você abrir área tem um custo elevado. Então, a maioria dos produtores vão ter cautela. E a gente apoia essa decisão e esperamos aí um futuro próximo, que esse número passe de 5% para 10%, 15%, como vinha acontecendo nas últimas safras. Leandro, agora fica a grande pergunta. Quando começa a semeadura? Existe o el ninho que pode influenciar no ciclo da chuva. As primeiras informações indicam que a chuva pode começar em setembro. Seria o caso de plantar a partir de outubro ou não? Qual é a expectativa também quanto a essa questão climática? Isso é um tema muito interessante, Inácio. O nosso município já tem um histórico de o plantio iniciar depois da segunda quinzena de outubro. Alguns produtores acabam iniciando o plantio nas primeiras chuvas. Muitas das vezes dá certo, mas em alguns momentos não. Então, assim, a gente perde muita cautela, muita atenção ao clima, principalmente nos momentos que antecedem ali, após o final da janela de plantio, que iniciar depois do dia 15 de setembro, muita atenção nisso aí. As primeiras chuvas, elas tendem a vir e cortar na normal do nosso município. Então, acreditamos que vai manter, mesmo nessa indecisão se é o ninho ou não, de que intensidade que vai vir esse ao ninho, que seja depois do dia 15 de outubro, que os plantios se iniciem de forma intensa no nosso município. Leandro, outra questão, uso de tecnologia. Quem usa tecnologia, colhe bem. Mas e agora, com essa chave na mão nesse momento? Custo alto e os agricultores freando os investimentos. Qual é a expectativa da Associação dos Agrônomos? Vai ser utilizada uma boa tecnologia, prevendo uma boa produtividade no futuro? Olha, Inácio, a tecnologia chegou para ficar. A gente acredita que, mesmo com tantas incertezas, custos altos, a tecnologia não pode ficar de fora. O que as indústrias têm feito? É equilibrar os custos dessa tecnologia ao que você já tem de mais longa data. Então, vamos falar em cultivares de soja. Hoje nós temos duas plataformas aí, que é uma da Bayer e outra da Corteva, que os custos o produtor viu que foi bem semelhante ao que tinha antes no mercado. Tudo linkado com o que o produtor tenha acesso a essa biotecnologia e que produza mais. E tenha a possibilidade de fazer o manejo de controle de ervas daninhas, de difícil controle, de forma eficiente, para aumentar a produtividade. Então, a tecnologia chegou para ficar, independente dos desafios que os produtores e nós, engenheiros agrônomos, enfrentamos, nós temos que conviver com essas biotecnologias, sim. E tem mais outra questão. Quem não promove um bom manejo da soja pode até ter prejuízo. Exatamente. Então, é por isso que nós, profissionais, estamos lado a lado com o produtor, auxiliando, contribuindo e muitas vezes aprendendo com eles. Nós mais aprendemos do que contribuímos. Isso é uma troca. É justamente para ter um controle, um capricho que gera resultados lá na frente. E outra, no final do dia, é a produtividade, é a rentabilidade do produtor que faz o nosso município avançar e ter sucesso.